Pode beber, só não pode chorar, vem arrochar com o Victor de Romário Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor, de amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Ensinação de excitação é um tesão te ver assim Não dá pra mim, amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama para eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Que fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Essa janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encinação de excitação é um tesão te ver assim Toda pra mim, amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama para eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Receba! E se apaixone! Isso é Victor e Romário! Para um amor de mentira Nada melhor que um whisky verdadeiro Vem arrochar com o Victor e Romário Receba! E se apaixone! Alguns eu te amo Não passam de uma noite na cama Amores eternos que duram só uma semana Tem casal que na frente do povo É a coisa mais linda Mas da porta pra dentro é só discussão e intriga Amores de mentira Amores de mentira Eu quero um amor Que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar Que causa e arrepio Um amor Que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Mas não precisa durar muito não Só uma vida inteira Ai, 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 ai Receba! Verrochaco, Victor e Romário Alguns eu te amo, não passam de uma noite na cama Amores eternos que duram só uma semana E tem casal que na frente do povo é a coisa mais linda Mas da porta pra dentro é só discussão e intriga Amores de mentira Amores de mentira Eu quero um amor Que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar Que causa arrepio Um amor Que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira Não precisa durar muito não Eu quero um amor Que dure mais que a bateria do meu celular Que não tenha prazo de validade pra acabar Que causa arrepio Um amor Que me faça acordar sorrindo na segunda-feira Alguém pra no final do dia conversar besteira E não precisa durar muito não Só uma vida inteira Não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E nem uso a minha cama faz tempo Tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não estou nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não usa minha cama faz tempo, tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem disse que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Difícil não é esquecer É convencer o seu coração de que não tem mais volta Receba e se apaixone Eu não sei se você vai ou fica Se me deixa ou me tira Dessa solidão E quantas vezes você me ignorou Me excluiu, me bloqueou Dessa sua vida E mesmo assim não sai da minha mente Vive lindo e sorridente No meu coração E quantas vezes vou pedir para você ficar Quantas vezes vai ter que me deixar Se for agora vai ter que entender Eu vou te esquecer E quantas vezes vou pedir para você ficar Quantas vezes vai ter que me deixar Se for agora vou ter que te deixar Por você me machuquei E com você me magoei Eu fiz de tudo por você E de volta não dá mais O que foi ficou pra trás Agora eu não quero mais Quantas vezes vou pedir para você ficar Quantas vezes vai ter que me deixar Se for agora vai ter que entender Eu vou te esquecer Quantas vezes vou pedir para você ficar Quantas vezes vai ter que me deixar Se for agora vou ter que te deixar Por você me machuquei E com você me magoei Eu fiz de tudo por você E de volta não dá mais E de volta não dá mais O que foi ficou pra trás Agora eu não quero mais Quantas vezes vou pedir para você ficar Quantas vezes vai ter que me deixar Se for agora vai ter que entender Eu vou te esquecer Quantas vezes vou pedir para você ficar Quantas vezes vai ter que me deixar Se for agora vou ter que te deixar Servido de Romário Estúdio J Gravando tudo MM Produções Receba e se apaixone Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer E nem fora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Vem arrochar Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer E nem fora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil Não sei se aguento essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira Vai dar dó no meu caixão Se eu começar eu não sei parar Mas o jeito que tá vai dar para Arararara Pelo jeito tô correndo risco da gente grudar Mas cê tem que falar Como é que faz Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Bom desse jeito tá em falta no mercado Se essa saudade me encontrar Como é que faz Se até o funk fica apaixonado Como é que faz Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Bom desse jeito tá em falta no mercado Se essa saudade me encontrar Como é que faz Se até o funk fica apaixonado Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil Não sei se aguento essa pressão Porque se ficar só eu e ela Vou fazer besteira Vai dar dó no meu caixão Se eu começar eu não sei parar Mas o jeito que tá vai dar para Arararara Pelo jeito tô correndo risco da gente grudar Mas cê tem que falar Como é que faz Pra esse beijo não faltar Se eu quiser mais Bom desse jeito tá em falta no mercado Se essa saudade me encontrar Como é que faz Se até o funk fica apaixonado Duvida não amor Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Aonde você estiver Vem arrochar com o Vitor e Romário Aqui o sentimento é em dobro Por você Escalaria o Everest apenas de calção Por você Ia correndo de São Paulo até o Japão Por você Eu contaria os grãos de areia do deserto Não é mentira eu tô falando sério Eu por você Eu por você aprendo até voar Pra pegar uma estrela e poder te dar Duvida não, duvida não Que eu vou na lua e desenho um coração Duvida não, duvida não Que por você sou capaz de qualquer missão Duvida não, duvida não Que eu levo os Beatles pra cantar no seu portão Duvida não, duvida não Que por você sou capaz de qualquer missão Receba E seu baixone Em nome de Marcos Cabelereiro JM Park Estúdio J MM Produções Por você Escalaria o Everest apenas de calção Por você Ia correndo de São Paulo até o Japão Por você Eu contaria os grãos de areia do deserto Não é mentira eu tô falando sério Eu por você aprendo até voar Pra pegar uma estrela e poder te dar Duvida não, duvida não Que eu vou na lua e desenho um coração Duvida não, duvida não Que por você sou capaz de qualquer missão Duvida não, duvida não Que eu levo os Beatles pra cantar no seu portão Duvida não, duvida não Que por você sou capaz de qualquer missão E essa música é do nosso parceiro Robert Sacramento Receba E se apaixone Isso é Victory Romário Antes você sempre me olhava de um jeito Eu feito um idiota, meio tolo e com medo As suas amigas soviam me criticar Eu sempre falando, mina, eu quero te namorar Você nunca acreditava, só me dava gelo Eu feito um mendigo, implorando seu apelo Mas nunca esqueça As voltas que o mundo dá As voltas que o mundo dá O coração perdoa O coração perdoa, mas também pode lembrar Vem pra cá Vem pra cá, meu parceiro O coração perdoa, mas também pode lembrar O coração perdoa, mas também pode lembrar Você está com o cara O coração perdoa, mas também pode lembrar 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 Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Vivo na saudade Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar seu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Em nome de M&M Produções, J.M. Park Tamo junto, Vitor e Romário Minha cama está vazia sem você do lado Sem cerveja à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando o sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e sigo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria O jeito é beber Receba E se apaixone Ninguém precisa implorar atenção E nem viver no meio da ponte Entre o sim e o não Tem decisão Você se acha certa, mas faz tudo errado Hoje eu tô vendo tudo ao contrário Nossos erros não assumo mais E as nossas brigas eu não volto mais atrás Seu coração apronta Meu figado é quem paga a conta Por mais que eu não queira beber O jeito é beber Pra te esquecer Seu coração apronta Meu figado é quem paga a conta Por mais que eu não queira beber O jeito é beber Pra te esquecer Seu coração apronta Perceba Perceba E se apaixone Meu amor Ninguém precisa implorar atenção E nem viver no meio da ponte Entre o sim e o não Não tem decisão Você se acha certa, mas faz tudo errado Hoje eu tô vendo tudo ao contrário Nossos erros não assumo mais E as nossas brigas E as nossas brigas eu não volto mais atrás Seu coração apronta Meu figado é quem paga a conta Por mais que eu não queira beber O jeito é beber Pra te esquecer Seu coração apronta Meu figado é quem paga a conta Por mais que eu não queira beber O jeito é beber Pra te esquecer Seu coração apronta Meu figado é quem paga a conta Por mais que eu não queira beber O jeito é beber Pra te esquecer Seu coração apronta Meu figado é quem paga a conta Por mais que eu não queira beber O jeito é beber Pra te esquecer Seu coração apronta Em nome de M&M Produções Estúdio J Gravando tudo Receba E se apaixone Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar Que tal o chocolate quente? Olha Na tarde pra você ir embora É melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Leia a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro o amor Lá fora é temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Leia a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro o amor Lá fora é temporal Isso é Vitor e Romário Mais uma vez O Estúdio J Gravando tudo Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha Na tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê na minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro o amor Lá fora é temporal Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Lê na minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro o amor Lá fora é temporal Pode beber Só não pode chorar Verra o chaco Vitor e Romário Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Estúdio Jota Gravando tudo M&M Produções Vem se apaixonar É Victor e Romário Receba Vem se apaixone Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando Um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Receba E se apaixone A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu estou levando Um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer um olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida o mesmo pôr que acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer um olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida o mesmo pronto e acabou Isso é Vitor e Romário E essa é pra relembrar dos bons momentos Porque relembrar é viver Receba E se apaixone Isso é Vitor e Romário Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu sentir saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa De acabar Vem Eu estou aqui Sozinho Precisando de carinhos Com vontade De te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpa se eu sentir saudade Se me deu vontade Eu nem sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa De acabar De acabar Vem Vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando de carinho E com vontade De te amar Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa De acabar De acabar Vem Vem Eu estou aqui Sozinho Precisando de carinho E com vontade De te amar Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui